Olá, você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Ações da BMF Bovespa chegaram a cair 5% neste último pregão da semana. A revista Exame apurou que a Bolsa de Nova Iorque, a Nise, tem planos para concorrer com a BMF Bovespa. Esse plano foi batizado internamente de Projeto Zico, em referência ao ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira, considerado pelos americanos um exemplo de talento e seriedade. O projeto está sendo discutido com a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e também com o Banco Central, e deve ser apresentado publicamente em agosto. O Brasil é um dos poucos países onde há apenas uma bolsa de valores. A BMF Bovespa, que tem Pelé como garoto propaganda. Há quem aposte que o Projeto Zico seja quase que uma provocação à BMF Bovespa de Pelé. Bom, mudando de assunto, o papel que mais caiu na semana não é segredo para ninguém, a ação ordinária da TIM, com queda em torno de 15% de segunda-feira para cá. A empresa foi a mais penalizada com a punição da Anatel nesta semana. Aliás, em meio à recente turbulência no mercado de celulares, a TIM escolheu Andréa Mangone como o novo presidente de suas operações aqui no Brasil. Mangone trabalhava como diretor financeiro na Telecom Itália e veio para o país em maio para assumir o cargo de CEO interinamente. Hoje o mercado repercutiu também os números da Randon. A empresa sofreu uma queda anual de 19% na receita líquida no mês de junho, que ficou em R$ 278 milhões. Motivos para essa baixa, menor crescimento da economia e impactos da nova lei de emissões de poluentes. No primeiro semestre, a receita líquida da Randon foi de R$ 1,6 bilhão. Queda também, queda de 21% na comparação com o mesmo período de 2011. O pregão de hoje foi de bastante volatilidade às ações preferenciais da Randon, que chegaram a cair 2,5% na mínima do dia e depois conseguiram inverter o sinal, passando a operar em alta. Nos últimos 12 meses, esses papéis amargam queda de 22%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. Para você é um excelente final de semana!